O cabeceio faz chapa de pé e segue o baile Vamos ver, desenvolve Põe qualidade, capricha no salto, muito bem Tá bem o salto, tá bem o cabeceio E a chapa de pé também tá legal Qualidade no fundamento técnico Capricha Capricha no fundamento Bora, sentou o abdominal Faz rapidinho Um, dois, levantou, passou por detrás Acelerou, deu o pique E aí segue, salta Passa por detrás Vamos, trabalho potente Vamos, desenvolve, desenvolve Segue, segue Vamos ver, segue Acelera, acelera Acelera Acelera